Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E, bom, galerinha, olha o que fizeram com o meu pai Sim, tentaram matar ele Então, meu, se você torce pro meu pai ficar, viu? Se você gosta muito do Naruto, deixa o seu like no vídeo agora, beleza? Porque cada like você vai ajudar muito ele a participar mais aqui dos vídeos e ficar bem, beleza, galera? Então, meu, por favor, deixem o like no vídeo agora e se inscrevam aqui no canal, beleza? Então, eu conto com cada um de vocês aí embaixo, beleza? E tamo junto, galerinha É isso aí, fiquem com o vídeo Meu Deus do céu, eu tenho que ir pro hospital rápido, 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 rápido Meu Deus do céu, eu tenho que ver o que aconteceu com o meu pai Se ele tá bem, meu Deus do céu, ele veio direto pra cá Ainda bem que trouxeram ele pra cá, né? Ai, meu Deus do céu Cadê, cadê, cadê? Alguém viu meu pai, meu Deus do céu, doutor, 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 alguém viu meu pai? Ah, seu pai está no primeiro quarto, à direita Mas cuidado, meu filho, ele não tá muito bem, não Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Bom, ele vai precisar de muito cuidado médico Meio que tentaram extrair o Kurama dele Tentaram extrair a Kurama dele Então, eles queriam realmente acabar com ele, derrotar ele Ai, meu Deus do céu, cadê ele, cadê ele? Meu Deus do céu, ah, é o tio Sasuke? Tio Sasuke! Acho que minhas rondas já tá aqui pra... Tio Sasuke! O que? Oi! Tio Sasuke, você não ficou sabendo o que aconteceu? Como assim? O meu pai tá no hospital, tio Sasuke O que? O Naruto, cadê ele? Sim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Meu Deus do céu, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olá, senhor Sasuke Olá, olá, olá Cadê ele, cadê ele? Que quarto ele tá? Aqui, aqui, aqui Naruto! Ele não vai responder que o Sasuke tentaram extrair a Kurama dele Naruto! Naruto! Meu Deus do céu, sabe quem fez isso com ele? Peraí, tentaram extrair a Kurama dele? Sim, tentaram, queriam realmente matar ele Porque sabem que um Jinchurik só morre quando... Só morre não, mas é uma morte de certezas Porque quando tirar a besta de dentro dele, né? Sim, mas... Quem fez isso? Quem fez essa monstruosidade? Quem você acha? Quem que é a única pessoa capaz de fazer isso? Droga, 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 droga O Kawaki falou que... O meu pai, ele humilhou ele na frente de todo mundo Que tratou ele como um lixo, sabe? Derrotou ele muito fácil Então o Kawaki meio que aprendeu como meu pai luta As habilidades do meu pai Estudou uma... sei lá, uma fraqueza, sabe? Do meu pai E conseguiu fazer isso com ele Ai, meu Deus do céu E agora... Ele não vai responder que o Sasuke ele tá mal Ah, droga Mas será que ele vai... Morrer? Quando... Ele já me cheirou alguma vez Na biju... Na jubi... Ah, biju dele Ele quase morreu uma vez, entendeu? Sério? Tomara que ele resista dessa vez Então não é a primeira pessoa que vai estrear a Kurama do meu pai? Não Meu Deus do céu Eu não vou perdoar aquele Kawaki Eu vou acabar com a vida dele Juro, 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 juro Ai, vamos perguntar pro Matt o que aconteceu, vai Ai, ai, meu Deus do céu Então, doutor O meu pai, ele vai ficar bem Ele tem alguma chance... Algum risco de vida Alguma coisa do tipo Como que ele tá? Bom Seu pai vai precisar ficar aqui durante uma semana Sobre cuidar dos médicos Porque... Você já te falei, né? Tentaram extrair a Kurama de dentro dele É alguém muito poderoso Porque o seu pai também é muito poderoso, meu filho Então... Ele vai ficar sob o cuidado dos médicos durante um tempo, beleza? Mas podem ficar tranquilos Eu vou cuidar muito bem dele, tá bom? Tá, tá, tudo bem Tá, obrigado Qual é a coisa você avisa a gente, tá bom? Tô também Ai, meu Deus Tio Sasuke, vem aqui Esse cara vai pagar Ele era meu amigo Ah, o que? Cadê você? Tô aqui Por que o Kawaki Queria a Kurama? Por quê? Eles já perguntam, né? Por quê? Tipo assim, ninguém chega num Jinchuriki só, tipo Querendo extrair a besta do Jinchuriki Pra matar ele, sabe? Ninguém quer fazer isso Eles querem alguma coisa com o poder da Kurama, tô achando, tio Sasuke Será que ele quer conseguir o poder da Kurama? Não sei, mas a Kurama nunca ia obedecer ele Sabe que a Kurama só obedeceu meu pai porque é o meu pai, né? Tipo, ele conseguiu ficar amigo da Kurama Sim, sim, sim A não ser que você tenha alguém com um poder ocular muito poderoso Mas o Kawaki não tem Sharingan, não tem Rinnegan, não tem nenhum olho em especial Então, eis a pergunta, como é que ele conseguiria controlar a Kurama sem ao menos um Dojutsu poderoso de controle Que nem o meu Por que que ele gostaria do poder da Kurama? Tá, tudo bem, ela é muito forte Mas ela não ia obedecer ele Alguma coisa não tá batendo, sabe? É, então Calma, calma Então é por isso que eu recebi aquele comunicado do Gara hoje Como assim? Ai, meu Deus Tudo tá começando a fazer sentido na minha cabeça Que história é essa? O Gara, ele mandou meio que um recado hoje Que recado? Ele falou que a vila dele sofreu um ataque também E peraí Uma... Vai dizer que foi tentando pegar o Shukaku? O Shukaku Então a gente tem que mandar... Logo eu vou acionar os meus correios, tá? Tá, tu sabe que vamos fazer o seguinte As bestas estão instaladas pelas vilas, não estão? Tão O Gyuki tá lá na vila do raio E as outras estão pelas vilas, tá? O Shukaku tá na vila da areia Eu acho que eu sei mais ou menos o que eles estão tentando fazer O quê? Bom, não é certeza, mas... O que que acontece quando você junta todos os chakras das bestas? Junto com o Totem... Da... Biju... Da Jubi Você invoca a besta de 10 caudas Será que eles não querem fazer isso? Ai, droga Eu tenho que avisar logo isso... É eles Fica... Boruto, avisa já os ninjas mais fortes Tá, eu vou mandar um comunicado pra todas as vilas Meu Deus do céu Se isso for verdade Eles vão querer invocar a Jubi Mas... Ai, eu já sei o que o Kawaki quer Só porque eu tenho a Jubi de outro fruto do poder Ele quer uma também Ai, ele quer se tornar esse Jinchuriki Ai, meu Deus do céu Esse cara nunca desiste Ele sempre tá atrás de todo mundo Ele sempre quer ficar mais forte Tá, eu vou mandar um comunicado pra outras vilas Pra eles tomarem cuidado E vou mandar alguns ninjas pra lá também Ai, meu Deus do céu Mas espere que meu pai fique bom logo Ai, ai, ai Tá, tudo bem Eu preciso achar alguma maneira de escrever Fazer alguma coisa Mandar alguma mensagem pra todo mundo Pro Gara Pro... Pro Raikage Pra todo mundo Alguma mensagem Ah... Tá Tá, então eu tenho que mandar isso pelo pombo do... Do tio Sasuke Ai, meu Deus do céu O que que eles estão planejando? O que que eles querem fazer com as minhas da terra? Ai, por que? Ai... Meu Deus, não Não, já não basta esse... Ai, o que eu tô sentindo? Cadê? Cadê você? Cadê você? Queima todos esses... Queima todos esses papel aqui dentro Ele tá dentro dessa... De colocar aqui... Não, 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 não Queima tudo! Queima tudo! Não, 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 ele tá no segundo andar Ele tá no segundo andar Não, 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 não O que que você tá fazendo aqui dentro? O meu povo Como você ousa Atacar o meu povo, Kawaki? Cala a boca! Do que que você queria com o meu pai? Por que você queria estranhar a Kurama dele? Você gostou do estado que tá o Naruto? É isso pra ele aprender a não me envergonhar na frente dos outros Ah, seu maldito! Eu não vou te perdoar pelo que você fez com o meu pai Sabe que ele quase... Kawaki! Ele quase morreu, Kawaki! Sabe por quê? Porque agora eu tenho um objetivo maior O quê? Já que você tem a besta dentro de você A jube de outro mundo Outra fruta do poder Sabe o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu Já sei, é isso que eu temia É isso que eu temia Eu vou capturar o estado da cesta e pegar pra mim! Você não vai conseguir fazer isso, Kawaki Vou E aí eu vou ter a minha vitalidade de volta à minha vida E junto ao poder da minha vida Junto com a jube Você não vai conseguir fazer isso, Kawaki Eu já falei isso Você vai ver o que que é a energia de verdade O poder de verdade Ah, seu maldito! Você não vai conseguir fazer isso! Eu vou fazer isso sim! Como que ele tá me deixando tão lento? O que essa kunai tem? Você acha que é o único que anda treinando? Ou você acha que eu fico parado? Kawaki, Kawaki Quando você vai perceber que você sempre vai ser o segundo colocado em tudo? Você já perdeu pra mim Já perdeu pro tio Sasuke Já perdeu até pro meu pai Quando você vai perceber que o seu plano nunca dá certo? Se o seu plano é conseguir a jube Você já falhou no seu primeiro passo Que foi extrair a Kurama do meu pai Ele conseguiu fazer você não pegar a Kurama, né? Quando você menos esperar Todos que você ama estarão mortos Você vai dobrar a língua depois de ter dito isso Vai dobrar a língua! Você vai ter Toda a sua família Todas as pessoas que você gosta O tio Sasuke Sasuke O seu filhinho Todos serão mortos Kawaki Quando você vai aprender Que os seus planos nunca deram certo Até morto você já tá, Kawaki? Você nem sabe as coisas que eu tenho agora Ria enquanto pode Moroto Você acha que eu tenho medo de você, Kawaki? Você acha que eu tenho medo de você? Porque agora eu sou o Itamu Okage E eu protegi essa vila com todas as minhas forças Ele foi embora Então realmente O plano dele é fazer isso Tá Já sei Eu vou eu pessoalmente lá na vila da areia Preciso falar com o Gara Ai meu Deus Eu tô atrasado O Kazekage deve estar lá na minha sede já Ai meu Deus do céu Eu espero que o tio Sasuke tenha conseguido enrolar um pouco ele Ai meu Deus do céu Por favor, por favor, por favor Fala que ele não foi embora Ai eu preciso conversar com ele É super importante isso Ai meu Deus do céu Tá, 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 tá Tô chegando, tô chegando, tô chegando Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Então Sasuke, cadê seu Seu sobrinho? Sei lá que ele é seu Ah, deixa quieto, calma Ele já tá chegando Mas eu vou te falar uma coisa Ele anda dando aumento pro Kiba, você acredita? Meu Deus, eu não entendo Por que ele fica dando aumento pro Kiba Pra aquele pet shop dele E não pra mim E por que você queria um aumento? Ah, porque eu sempre cuidei dele Sempre fui amigo dele E ele não dá valor pra mim E parece que ele é igualzinho o Naruto, né? Né? Igualzinho Tá, até atrasado pra reunião Tá deixando o Kazekage esperando É, então Caramba Eu queria falar mais bem do Boruto Mas ele fica falando essas coisas Então vocês tão falando mal de mim Não Oi Oi, Boruto Tudo bom? A gente tava falando como você é bom pra dar aumento pros outros Ah, eu tava ouvindo tudo aqui, tá bom, tio Sasuke? Né, cara? A gente tava falando sobre coisas boas Na verdade ele tava reclamando de você, Boruto Não Cara Ah, desculpa, Sasuke Tá, vai falar com ele É um prazer conhecer você, Boruto Ah, o prazer é meu Oh, cara Você é o Kazekage já faz muito tempo, né? Sim Já faz bastante tempo mesmo Mas o que é tão importante pra você me trazer aqui? Bom Como eu vou te falar Sabe o Kawaki? Aquele cara que Meio que destruiu a aldeia da folha algum tempo atrás? Ele tá de volta, vida E Digamos que ele tá atrás de Nove coisas que estão exploradas pelo mundo Né, tio Sasuke? Uhum Conta o resto aí, tio Sasuke Pra ele ficar mais íntimo dele Cara, ele Tá querendo fazer A ressurreição da Jubi Da Jubi? Aham Mas Mas Como? Ele quer reunir o chakra de vocês todos Mas o Shukaku nem tá comigo Tá com o meu filho Shink Ah Então você devia É Cobrir a A guarda do seu filho, né? Mas ele já pegou alguém De algum De Shurik Não sei E seu neto Seu neto você tá cuidando, né? Eu estou Ele tá lá comigo, ué Ah, tá Então Mas Você sabe que ele também tem um pouquinho do chakra É Eu sei Como esse garotinho aqui também tem, né? Uhum Ei Quem que é garotinho aqui? Ah Nada Você é um grande Rashidaime Ai Ai Meu Deus do céu Vocês falam muito mal de mim Ai Eu vou parar de ser Hokage Não vai não Ai Meu Deus do céu Você é igualzinho o seu pai, Boruto É Falar nele Essa O gara O Kawaki conseguiu meio que Pegar ele Mas ele não conseguiu extrair a Kurama do meu pai O que? O Naruto foi pego, Sasuke Foi Não 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 perde a cabeça E por que você não me falou nada, Sasuke? Porque eu sei que você ia perder a cabeça Não, eu não ia perder a cabeça Mas ele conseguiu derrotar o Naruto Conseguiu Como isso? Como? 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 O Naruto é um cara muito forte Se não o mais forte ninja Mas o Kawaki Você sabe como ele é, né? E ele é um reencarnado também, gara Tudo que a gente fazer pra ele vai voltar Então a gente não consegue derrotar ele Até a gente derrotar o cara que fez o O Edutensei Você sabe disso Tá, tudo bem Eu vou voltar pra minha vida Vou proteger meu filho Qual é a coisa que vocês falam comigo? Tá bom? Tudo bem Tá bom, então E se você conseguir Já que eu sou um Hokage novo Você já é um Kazekage velho e tudo mais Você podia falar com as outras aldeias, né? Elas não iam me levar muito a sério Tá, tudo bem Eu vou falar com eles Até mais, Sasuke Tá Até mais Eu vou falar com o Haikage, tá? Tô indo Você vai falar com o Haikage? Tô, lógico Eu sou um... Um dos ninjas mais importantes pra falar Tchau Tchau, Sasuke Tchau Ai, meu Deus do céu Tá tudo ficando uma bagunça Por causa desse Kawaki Mas eu tenho um plano Eu tenho um plano Que eu devo fazer Eu vou atrás daquele Otsugi E vou derrotar ele Eu vou derrotar ele Porque assim O Kawaki não vai mais se regenerar É isso mesmo que eu vou fazer agora Mas eu não pude deixar a vila sozinha Ai, meu Deus do céu Quem eu posso deixar encarregado Quando eu estiver fora? Eu tenho que falar com o Shikadashi Eu tenho que falar com o Shikadashi Eu tenho que falar com o Shikadashi